Oi pessoas, tudo bem? Voltei aqui pra trazer hoje um pouquinho dos truques que eu aprendi com a Zayna Ouad, que eu fiz um curso com ela de maquiagem em dezembro e daí eu trouxe um pouquinho das técnicas que ela me ensinou de preparação da pele eu fiz uma pele bem elaborada, porém eu não usei contornos em creme, eu usei contornos em pó eu sei que tem muita gente que não se sente confiante de usar contornos em creme assim como eu não me sentia antes eu ainda vou fazer um vídeo mostrando os contornos em creme que foi como eu usei lá no curso da Zayna eu vou falar bastante durante o vídeo, então eu não vou me prolongar agora vamos lá começar a maquiagem Na aula que eu fiz com a Zayna e também em todos os outros vídeos que eu já assisti a gente bem já sabe que a preparação da pele começa sempre com uma pele muito bem preparada antes da maquiagem, ou seja, os cuidados com a pele então eu já lavei o rosto no banho, então eu sempre passo um tônico logo depois uma vez que o tônico já foi absorvido pela pele, eu ando usando uma água termal antes de aplicar o hidratante a água termal é muito bom, ela é cheia de nutrientes, então ela ajuda a absorver melhor ainda todos os produtos que você vai colocar logo depois eu espero ela ser bem absorvida dou umas batidinhas de leve pra ajudar na absorção uma vez que a água termal já está absorvida, eu coloco o hidratante em si o hidratante da minha vida, ele é esse aqui da Mary Kay que é o hidratante redutor de linhas de expressões pra pele oleosa, ele tem essa tarjazinha aqui ó, roxa, atrás na minha opinião ele é melhor do que esse hidratante aqui da Clinique que todo mundo gosta, porque ele tem o plus de ser pra combater as linhas de expressões também não que seja necessário, mas eu uso pra preparar a pele principalmente se você está preparando uma pele pra festa uma pele mais elaborada assim, que você vai precisar usar por um longo período por exemplo, eu sempre preparo a minha pele pra ir trabalhar então eu fico com essa maquiagem aproximadamente 10 horas então eu uso sempre primers que é pra segurar a minha maquiagem no lugar também pra ficar com uma textura melhor assim na pele eu usava antigamente dois primers só mas depois que eu fiz o curso com a Zayna eu uso quatro eu uso esse primer aqui da Lancome aquele one minute blur que você passa e ele ajuda a disfarçar as linhas de expressões eu uso ele só na área da olheira que é pra me ajudar a disfarçar essas linhas que eu tenho aqui embaixo e desço um pouquinho com o restante que está aqui pro bigode chinês enquanto ele vai absorvendo eu uso esse daqui da Make Up For Ever que ele é matificante eu uso ele só nas minhas áreas mais problemáticas em relação ao óleo nariz, testa e queixo daí eu venho com um cinza mais clarinho que ele é o Smoothing Primer e eu passo só nas áreas onde tenho mais problemas com poro então como eu passo bem pouquinho de cada apesar de eu ter quatro primers é muito provável que eles vão durar uma vida inteira e o último primer que eu uso quando eu estou com uma vermelhidão bem acentuada eu uso esse primer aqui que ele é o Correcting Primer pra vermelhidão e aí eu dou uns dois minutinhos pra pele absorver todos os primers pra eu poder começar aplicando a base hoje eu vou usar uma das minhas bases se não for a preferida, é uma das preferidas vou usar essa base aqui ó da Mary Kay também ela também tem essa tarja roxa aqui ó que ela é pra pele oleosa ela controla bem a oleosidade a minha pele ultimamente porque eu tenho tomado muito, muito, muito cuidado com ela ela não anda ficando oleosa como ficava antigamente a minha cor de vez em quando é a Beige 6 de vez em quando é a Beige 7 de vez em quando eu misturo a Beige 6 e a Beige 7 com um tiquinho de Bronze 1 tudo depende de que cor a minha pele acorda eu primeiro espalho com um pincelzinho assim de cerdas sintéticas um pouquinho no rosto inteiro ela dá uma cobertura muito natural eu vou dando leves batidinhas na área da olheira eu espalho um pouquinho melhor assim ao invés de dar batidinhas porque ainda vai o corretivo espalho bem pro pescoço também né porque você não quer ficar com aquela marca aqui e deixar o pescoço de cor diferente coloco um pouquinho mais no centro do rosto que é normalmente onde a gente tem mais problema né onde a gente tem mais poros aparecendo onde a gente tem mais descoloração a área assim em volta do rosto ela não fica tão desuniforme enquanto fica o centro do rosto me certifico de que não tem nenhuma parte da base que não tenha sido espalhada direito e aí o rosto fica assim ó bem uniformezinho que é o que eu mais gosto e o que eu mais gosto nessa base da Mary Kay é que ela não pesa então você não fica com aquela sensação de maquiagem pesada no rosto sabe daí eu venho com um corretivo mais claro do que a minha cor de pele porque eu quero iluminar essa área aqui assim ó pra dar um destaque maior e eu faço um triângulo faço também uma marcação aqui embaixo no queixo já começo fazendo a iluminação né do rosto pro meu tipo de rosto esses são os lugares que eu acho mais legal iluminar então eu pego a Beauty Blender e eu molho ela e aí eu simplesmente começo a espalhar com a Beauty Blender fica bem esquisito no começo mas depois quando você começa a aplicar todos os pós que você vai colocar por cima vai normalizando vou dando leves batidinhas assim ó porque eu não quero que o corretivo saia do lugar já aproveito e neutralizo a pálpebra também né porque eu ainda vou colocar sombra ali somando bem né pra ter certeza de que não vai ficar nenhuma coisinha porque na hora que você colocar o pó pra segurar e matificar ele vai ficar bem ruim isso feito eu pego um pó bem fininho de preferência com uma certa luminosidade e aplico pra selar o corretivo eu vou passar esse pó amareladinho com luminosidade um pouquinho em todas as áreas onde eu iluminei não tem problema se você exagerar um pouquinho porque depois a gente vai passar o pó da cor mais da pele pra acabar tirando essa... tá vendo como ele tá bem esbranquiçado? isso daí depois eu vou tirar daí eu vou pegar um pó compacto e um pincel bem fofão e vou passar onde eu não passei esse pó iluminador daí eu já aproveito e removo um pouquinho desse brancão que ficou agora sem pó nenhum no pincel eu vou aproveitar e vou dar uma espumada nesse branquilão que ficou aqui assim daí eu vou contornar a pele pra devolver os contornos naturais mas eu não gosto de fazer nem um contorno muito drástico nem pra festa nem pra trabalhar onde eu trabalho nem pra sair eu sempre gosto de fazer uns contornos bem discretos mesmo que é pra imitar bem os contornos naturais da pele então eu tento pegar uma cor fria de contorno um marrom assim mais puxado pro cinza e daí eu vou passar nessa parte aqui vou passar aqui na lateral do nariz vou passar aqui ó pra dar uma disfarçada nesse quadrado meio redondo do meu rosto e vou passar bem pouquinho aqui como eu falei antes esses contornos e iluminação eles servem pro meu tipo de rosto ó, eu não sei se dá pra perceber mas ele não fica muito marcado mas ele devolve um pouquinho dos contornos do meu rosto depois de fazer os contornos normalmente viria o blush mas eu quero iluminar um pouco a pele porque eu deixei ela muito mate eu quero colocar um brilho assim bem discreto eu vou passar um pouco de iluminador nessa área aqui em cima pego um pouco da bochecha também olha o brilho que legal na câmera tá bem chamantil mas depois eu vou esfumar isso tudo aí passo aqui acima dos lábios bem pouquinho no queixo porque eu não quero parecer que eu tô babada e vou passar bem de levinho na ponta do nariz porque eu também não quero parecer muito odiosa afinal eu tô fazendo tudo pra ela ficar mate a pele mas não mate depois disso eu vou passar um blush bem de levinho também agora eu acho que ficou tudo muito marcado então eu volto com um pincel roupão que eu usei pra passar o pó sem pó nenhum só pra esfumar tudo junto e pra preparação da pele é só isso eu terminei a pele inteirinha a única coisa que eu vou fazer depois que eu terminar a maquiagem inteira é colocar um pouco de água termal de novo pra fixar a maquiagem e pra dar aquele é... aquele brilho mais natural né? pra não deixar muito opaco porque eu não ando gostando da pele muito opaca me deixa com o rosto muito envelhecido então eu vou terminar a minha maquiagem inteira e já volto então foi assim que ficou a maquiagem inteira com sombras com batom pode prestar atenção que na hora que eu tava preparando a pele fica bem né? sei lá esquisita mas depois com os pós com a sombra o cabelo arrumadinho tudo em si fica tudo ok eu usei os contornos que eu aprendi a fazer em relação a minha o meu formato de rosto que ele é um um rosto meio redondo um pouco quadrado um pouco oval eu tenho um pouco de tudo eu não sei ainda identificar o meu tipo de rosto e nenhum maquiador profissional soube identificar ainda o que eu acho muito curioso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado da maquiagem e muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo tchau tchau